Desculpa, a voz tá um pouco que o roga, tá, galera? Que ontem, né, live aí, que é várias vezes, abri várias lives aí. É, uma livezinha com o Jean Rafael, que eu me peguei hoje com webcam aí, né, galera? Ligado aí pra galera que pediu aí pra eu tá trazendo com as lives aí com webcam, né, galera? Pra ver a careca de pai, né, que esse dia eu tô hoje com a peruca, agora tô careca na bagaça, né? Pra deixar o cabelo crescer pra pintar, porque tá bom, descolorir meu cabelo de novo, viu, galera? Então, eu queria agradecer a Deus da minha família e a vocês que estão sempre presentes aí na nossa humildadezinha, tá, galera? Muito obrigado, tá? Vocês são demais, são sensacionais. Estou fazendo aí a vida de Jean Rafael Gameplay aqui na plataforma do YouTube e fora dela. Maravilhoso, tô me divertindo demais com as lives de Tambogás, trazendo esse jogo que tá incrível. Bem-vindo, oi, meu chapa! Boa tarde, só uma honra estar recebendo você no nosso vídeo de canal, meu querido. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar recebendo você aí. Valeu, meu querido? Muito obrigado. Bom, galera, enquanto, né, galera, vocês, a galera vai chegando aí, rapidinho eu vou sair aqui que eu vou ter que ativar a monetização, que é importante aí pro canal, né, galera? Pra que a gente possa estar investindo no canal. Assim, é pouquinho mais propagandas, né, quando a galera acessa e tal. Então, tem que entrar aqui no Google Chrome quando eu inicio, porque a Turnip não tem como você iniciar pela Turnip, tá, galera? Então, sempre vem aqui, né, galera? Vem aqui na aba aqui, ó, no YouTube aqui, galera, pra vocês, né? Toda vez eu tô falando assim que você ativa a sua monetização aqui, tá, galera? Então, deixa rapidinho eu ativar aqui, né, pra vocês tá sabendo como é que funciona, de repente você tá streamando e não sabe, né, galera? Aí você vem aqui, ó, em transmissão ao vivo, tá, galera? Aí vocês cliquem em transmissão ao vivo aqui, né, nessa negocinha aqui, vai direcionar você pra transmissão ao vivo. Aí quando aparecer os três pontinhos, é bom você estar colocando aí, tá, galera? Agora, é, é, pra vocês tá colocando, aparecer os três pontinhos, colocar aí modo para desktop e o modo para computador, igual aqui, galera, ó. Tá vendo, ó, modo para computador. Aqui, galera, vocês, né, vai tá ativando, ele tá ensinando aqui todas as lives aí que eu tô ensinando pra vocês. Caso um dia vocês streamem, tá, tá, galera? Sejam bem-vindos aí, obrigado pela presença. Queria agradecer a Deus, a minha família e a todos vocês que vêm participando aí da nossa livezinha. Mais uma vez, peço desculpas a vocês aí, né, galera? Pela live que caiu ontem várias vezes, a internet não tá legal, né, galera? Então, às vezes, isso atrapalha muito, entendeu? Mas a gente vai, vai se adaptando, né, galera? A gente vai, é, eu já passei por isso aí, mas a gente vai, é, é, trazendo, né, galera? Isso não me desanima, entendeu? Dificilmente, é, uma coisa dessas quando acontece, desanima. Eu fui pra uma aba errada aqui. Não é essa aba, não é a aba do Stubestúdio. Não é essa aba aqui, essa aba aqui não. É a aba onde você entra no teu canal, painel, no teu canal de transmissão, tá, galera? Toda vez que vocês forem ativar a monetização aí pela Turnip, né, que não tem como ativar pela Turnip, vocês cliquem aqui, ó, nessa camerazinha. Eu tô clicando em cima do negócio, velho. Pera aí, cara, tá errado. Calma aí. Deixa eu aumentar a tela aqui, fica melhor, né? Deixa eu aumentar a tela, fica melhor. Só um minutinho, tá, galera? Já vou ler o chat aí. Fiquem à vontade pra trocar a ideia, tá, galera? Você vem aqui nessa camerazinha aqui, clica, ó. Vem transmissão ao vivo, ok, galera? Aí vai direcionar você aí pra aparecer essa página aí do... Aí você vem aqui, coloca modo computador, que vai aparecer a página de transmissão de vocês. Aí, no caso do YouTube, tá, galera? Então, o que que acontece? É muito importante você ativar a monetização antes, não depois que você iniciar a live, ok, galera? Sempre que você ativar antes, eu vou tirar aqui, ó, você vem aqui, ó, em gerenciar, aí já aparece ao vivo aqui, galera, ó. Tá vendo? Aí você arrasta pra cá, ó, que vai aparecer aqui, ó, a monetização tá desativada. Você ativa a monetização, clica aqui em ativar, né, e salva, e pronto. Simples aí, né, galera? Bem fácil, não é complicado, aí tu sai, volta pro jogo, né, galera? Abri o jogo novamente, e aí você pode tá iniciando as suas lives, né, com a sua monetização, porque, né, galera, o tempo que vai rodando aí, você vai... É... A galera vai entrando, né, e vai acessando aí, e vai dando um pouquinho de monetização aí, né, galera? Como eu disse, né, galera, o webcam aqui funciona o seguinte, quando tá claro, beleza. Enquanto começa a escurecer, já vai ficando escuro, tá vendo? Tava claro lá que eu comecei aquela hora, agora tá ficando escuro. Mas eu vou deixar aí, tá, galera, de repente a luz aí, vou ver se eu acendo uma outra luz aqui, pra ver se fica melhor. Então, galera, ó, bem-vindos, obrigado pela frente de vocês. Já vou iniciar aqui, tá, galera, pra gente poder tá, fazer aquela runner sensacional. Já peço na humildade, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais aí, viu, galera? A sala é 59, é... É... Tá, galera, é... Às vezes demora, assim, um pouquinho pra iniciar por causa disso aí, né, galera? Pra ativar a monetização, essa coisa toda. Então, bem-vindo aí, milquizinho, meu querido. É... É... O Pedro Green, muito obrigado pela presença aí. Todos vocês, tá, galera, que vêm participando do nosso livezinho. Eu agradeço muito a vocês aí por tá fazendo aí, né, galera? A nossa livezinha cada dia mais divertida e mais legal, ok, galera? Então, meu, muito obrigado a cada um de vocês. Ô, Moisés, bem-vindo, Moisés, vindo lá pela Twitch. Lembrando, né, galera, que eu tô estimando esse tempo pela Twitch também. É, galera, esse tempo aí pelo YouTube e pelo Twitch. Só, galera, pra aparecer os pontos de vocês, aqui, galera, nós temos um sistema de pontos. É, galera, vou explicar pra quem tá chegando agora. Cada vitória coroada aqui, galera, vocês ganham mil pontos. Esses pontos vocês vão acumulando pra tocar pro prêmio no canal, beleza? Bem-vindo, Dark Hicks. Obrigado pela presença. Aí, Moisés, no caso, você tem que entrar no YouTube, né, pra o Street Labs poder colocar o teu nome, beleza? Mas você pode continuar depois pela acerta, só você dá um salve pelo YouTube e voltar pela Twitch, valeu? E obrigado por estar acompanhando pela Twitch, dar aquele follow aí, se puder estar dando aquele follow. Eu agradeço por isso. Eu não consegui achar o nome do Henrique ontem que veio pela Twitch, né? Ele farmou três mil pontos ontem, só que eu não consegui achar os pontos dele porque ele tava direto pela Twitch. Então, a Twitch, eu não tenho o Street Labs lá pra poder colocar, ativar o nome aí que entra aqui no chat pra eu botar os pontos. Valeu, galera? Então, vamos que vamos. Valeu? É, ainda, né, tô de uniforme, Dark Hicks falou. Pois é, galera, por isso que eu falo que é bom. Pedro Green, obrigado aí pela presença. O meu chapa também, salve, satisfação, a honra estar recebendo você no nosso miticalnal. Vocês viram, né, galera? Tentei testar o jogo ali, você viu? Tô um jogo bugado pra caraca, velho. Aquele jogo aí de esconde-esconde, meu Deus do céu. Que jogo bugado. Deixa eu ligar a luz aqui, galera. Deixa eu dar a luz aqui pra ver se pega um pouco mais de iluminação, porque tá ruim pra caraca aí, né? Deixa eu, um minutinho, ligar aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro aqui. É, galera, é que a câmera do telefone não é muito boa. É, mas a galera, como a galera pediu aí, gostou muito eu ter feito a live aí, né? Aquela vez, a última live que eu fiz com o webcam ligada. É, galera, a galera gostou bastante, né? Ó, Daíl, bem-vindo, meu querido. Obrigado pela presença. Boa tarde, satisfação, galera. Eu vou esperar um pouquinho pra iniciar. O slow, né, encheu, né, o saco de novo um ano já. Não, não. Encheu, não. Até porque também, às vezes, muda de nick. Eu não vou nem saber se é o slow ou não, ok? É, 59,69. Só que é o seguinte, o que eu fiz? Eu tirei os pontos dele. Me ofendeu aí, né? Vocês viram. É, eu tirei os pontos dele, entendeu? Eu bloqueei ele, o mate, o, 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 o ban nele, né? Eu fui e tirei os pontos dele, entendeu? Pronto, quero mais aqui na live. Não joga aqui, só se for com outro nick. Não vou saber se é ele ou não. Se der soco, rasteira demais aí, que gosta de ficar dando soco, né? E vou saber que é ele, entendeu? Infelizmente, o slow é desse jeito, né, velho? A gente conhece desde o, do, da época aí do, do Fortnite. Várias vezes, vou lá, trodou a live, aí o baiano vem pedir desculpa por ele. Aí, depois ele foi lá chorar lá no, no, no YouTube, lá no, no WhatsApp, pedindo desculpa, que não sei o quê. Aí dá oportunidade, várias, mas o cara não, né, é, não muda, né, velho? Às vezes, só que eu não vou ensinar, porque vai ensinar, vai ser a vida. E quando a vida ensinar, vai ser ruim pra ele. Se ele continuar achando que ele, que ele pode fazer tudo que ele quiser, ele vai tomar uma rasteira da vida, entendeu? E aí, quando a vida ensinar a ele, ele vai aprender do jeito, do pior modo possível, se ele não mudar a atitude dele, tá? Deixa eu ver aqui. Bora, galera, vamos que vamos. Sala 59, 169, tá, galera? Desculpa, tá o rouco um pouquinho, tá bom? Então, porque esses dias eu fiz muitas lives, né, como vocês sabem, eu, eu, eu converso bastante, me tento interagir bastante, o máximo que eu posso aí nas nossas livezinhas, mas sempre com, com muita alegria. Valeu, galera? Ontem foi um dia que, sabe, usado, assim, foi muito tempo que as lives não caíam, acabou caindo, mas, né, galera, já me fala, eu me desisto, eu não desisto, né, galera? Vocês sabem muito bem disso. Eu postei um, um vídeo aí, é, é, pedindo desculpa a vocês aí, né, galera? Porque, às vezes, vocês estão jogando ali, tá na maneira, pô, a live cai, e nem todo mundo gosta quando a live cai, essa que é a verdade, né, galera? Deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver aqui, ó, Nicolas, tá, né, eu sou o Nicolas, beleza, bem-vindo, tá, Nicolas, sou o Nicolas, é, o Nick, Nick XT2, não me expulsa, por favor, só, não, meu querido, tranquilo, é só, é, seguir as regras aí, valeu? Beleza? Seja bem-vindo, obrigado pela presença aí, tá, meu querido, aqui na nossa mid-livezinha, seja muito bem-vindo, valeu? Não vale soco, não vale rasteira, tá, galera? E não vale o, 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 a rasteira você pode usar só como pra dash, pra dash você pode usar, é, pra pegar aquela, aquele adianto ali, é, pra poder, né, te ajudar a chegar mais rápido, mas você não pode acertar ninguém, ok, galera, beleza? É, e não vale aí o, o coração, beleza, galera? Então vamos que vamos, posso começar a sala? O pai, né, tá comendo, deixa eu ver aqui, valeu, deixa eu ver aqui, ó, o Mil, 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 bem-vindo, Mil, eu sou, né, o MLS Mil, Mil, beleza, Mil, bem-vindo, obrigado pela presença aí na nossa mid-livezinha, boa tarde, satisfação estar recebendo você aí, meu querido, aqui na nossa livezinha. Galera, pra vocês que estão chegando agora, né, o sistema aqui da live, que a gente colocou, implementei aqui na live, né, dois sistemas, meu, sistema de pontos, tá, galera? Galera, cada vitória coroada vocês ganham mil pontos, esses pontos vocês acumulam pra tocar pro prêmio no canal, ok? Beleza, galera? E aí, ao chegar a marca de 70 mil pontos, aí vocês podem estar resgatando o Gui ficar comigo, ok, galera? Entre outras coisas que eu vou trazer, sorteio, torneio, né, galera, que eu vou trazer pro canal. Basicamente, vocês que conhecem o Tumblr, sabe mais ou menos o que a galera traz, eu vou tentar trazer coisas diferentes, por exemplo, né, galera, pra vocês que estão chegando agora, é, eu vou trazer aí premiação. Se você joga Fortnite, né, galera, é uma grande novidade pra vocês. Eu vou estar trazendo da loja do Fortnite, premiação da loja do Fortnite, aqui pros Tobogás, ok, galera? Mas qual vai ser o sistema? Não vai ser de pontos, vai ser de horas. Aqui na live, o Streamlabs conta pra vocês, aí, o Streamlabs que tá aparecendo, tá vendo, a galera tá puxando os pontos daí, né, e vocês estão vendo os pontos aí no Milkzinho, pode sim, pode sim, pode sim, você tá vendo aí, né, e o Rei, ou seja, você tem 24.500 pontos, né, o Dark chegou aí a 55.000 pontos, né, tá perto aí de bater 70 pra resgatar o GIFK. Então, galera, é só você jogar bem aí, tá, tá, primeiramente, se divertindo, que a live é pra gente brincar, se divertir, é, galera, independente de você tá farmando ponto ou não, ok? Isso aí é só pra gente poder estar trazendo premiação no canal, né, porque até eu vou fazer sorteios, então, 52k, né? Parabéns, meu querido, chegou até muito rápido, falta aí pouquinho pra ele tá chegando nas 70k e resgatando o GIFK, valeu? Como, né, ver os pontos, exclamação pontos, os comandos, exclamação pontos, exclamação top, galera, vocês são moderador, bota aí nos, os, os, os comandos aí dos pontos e horas, tá, galera? As horas é o seguinte, a questão das horas, tá, galera? Vou começar aqui a sala e vamos, vamos correr, né, galera? A questão das horas, né, é pra você tá acumulando horas, pra você se manter no top 32, pra quando eu trazer a premiação do, quando eu trazer as premiações do Fortnite pra cá, caso você jogue Fortnite, né, da loja Fortnite, você tá no top.